é para ser ser louco tá pego pai esquece lotado 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 de linha galera ó de bike mano um pedal parceiro na motoca aí ó viu ouvindo a milhão de bike o resgate monstro descendo na mão linda hein mano tá pego pai esquece sozinho na rua sem contato físico hein pai sem contato físico sozinho mano a linha chorando os caras tudo sem réu rapaziada ó na mão esquece menino nave 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 na mão inteirão olha a perante abaixada aí ó tá vindo outro aí os caras tá dando um grito ali que tá vindo mais um rapaziada ó esse pai deve tá vindo baixo hein que ele tá ali ó eu acho que a rabiola azul ali que ele viu mano eu passei pela rabiola rapaziada tinha rolar a linha que viu linha pra caramba mano olha o parceiro aí é uma coisa rapaziada ó baixamos pipa olha o tanto de linha e fora que tá no chão vou enrolar aí depois eu vou doar e pôr uma molecada aí que precisa de linha fechou tamo junto mano se liga meus parceiros lotado da linha mano travado vai passar aqui na rua não vai pegar aqui na abençoado por deus mano saiu a milhão lá pra frente só tá eu parceiro aqui ó segura pai falei só nós dois e os cara foi aqui tá lá na linha do azul a linha do azul vai passar aqui mano bora rapaziada pra xepa mas já volto ó parceirão os cara pegou lá do outro lado os cara pegou do outro lado rapaziada a rua de trás quer dizer né o azul que passou passou dois o cara pegou lá do outro lado lotado a linha passou aqui que eu não vi nem a cor deu pra mim ver nada baixaram aí ó tô com dois ali enrolando o resto da linha ainda aqui ó a linha tá aqui bastante né daqui a pouco nós volta tamo junto fui tá vindo dois mano lotado mais do que o outro tiver se consigo pegar mano se vai dar pra ver o quadriculado tá ligado aqui ó o outro é uma gama não é que nave mano nem pensar em passar aqui a outra é uma gala vamos já parou eu sei se vocês estão conseguindo ver galera tá um pouco longe tô sem ângulo aí ó achei uma gama na parou vai baixar virou um pouquinho galera não vai baixar vai baixar mesmo aí ó o outro foi embora tô enrolando linha ainda o outro tá aqui ó tô enrolando linha ainda tem bastante ainda pra ver que o pé em cima ele fica pulando estufando a linha pessoal tranquilidade que medo pipa na voz e sorrindo que voa ó hoje como que eu tô se é louco esqueça papai tá aqui lá no pipa hoje naquele relo naquela xepa tá lá no alto ó dá pra ver aí ó aqui ó pontinho azul saiu do foco esse é o do foco mas tá no alto tá lá ali aparece e sai do foco tá aqui em cima agora para alguns pipa já peguei um já nave tá pilotado da linha enrolei a linha abaixei vim de bike tô esperando passar um aí pra parar aí se eu parar eu mostro aí pra vocês ver se achou estamos junto rapaziada é nóis e os motocas se liga acho que ela vai trazer na mão você pode descer na mão pegou a nave não tava aqui no alto e aí pegou longe aí o azul passou rapaziada você pegou aqui na rua de trás né esse aqui caiu lá embaixo perto dos correios lá lá pra baixo tá indo pra lá também eu peguei não dá pra fazer aqui ficar dentro do murão mas tem uma parte aqui embaixo tem uma par né mano aqui são poucos que vai passar aqui só de bike olha lá a outra também tá encostada lá ó final de semana você pegou de 1,30m mal valdão você não mandou o vídeo para me emendar né ah mano aí rapaziada depois joga ele junto no vídeo aí mano o restante aí do vídeo aí que ele pegou lá mano ele ficou de viável 1,30m eu vi subindo aí mano nave agora tá levando um azulzão e aí olha lá a rua de opa esquece fica um o remesso vai cero finalzinho da noite abaixando porque parou de mandar pipa já tá anoitecendo eu vou abaixar o meu erro tô na rua aparei uma ali e vou meter em marcha rapaziada tá pego chega por hoje ó que lua bonita tá aí ó voltar pra amanhã vai pra xipa de novo certo? tamo junto rapaziada agradece aí mano até o próximo aí vai ficar aí ó que céu lindo hein mano top e aí e aí e aí